Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por estarem se inscrevendo no canal do Farido, reverência, reverência, reverência. Vocês são demais, o Farido, amam vocês. Oito da noite tem uma live bomba hoje, uma live bomba, live bomba, oito da noite. Antes, deixa eu dizer pra vocês que kto.com brinca, te inscreve, te diverte, kto.com, onde a diversão acontece. Gimo Qualidade Comprovada, Gimo Qualidade Comprovada, são 80 países que recebem mais de 200 produtos. Zapei, multa de trânsito atrasada, licenciamento do carro, IPVA, a Zapei resolve pra você, pague em 12 vezes no cartão de crédito e tem ainda o cupom FARID25, te dá 25%. Então, entra agora na Zapei, vai na Zapei. Marquespan, maior fabricante de pão francês do mundo. Marquespan, pra nós, o pão é sagrado. Flash score, flash score é tudo de bom. Gente, não vai ter golpe, não vai ter golpe. Três vezes, característica do Farido, não vai ter golpe. Renato fica, pelo menos, até dezembro. Eu trouxe a informação ontem no apito final do Craque Neto, onde os integrantes dos donos da bola participaram. Trouxe hoje nos donos da bola, sempre de segunda a sexta, do meio-dia, a uma da tarde, na TV Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, no YouTube da Bandeirantes. E trago agora aqui pra vocês e vou esmiuçar mais, esmiuçar na nossa live das oito da noite, que eu tô esperando vocês, tô esperando o like de vocês, superchat, participem comigo. Falaram umas bobagens por aí, bobagens, eu tô dizendo bobagens, bobagens, fake news, fake news, fake news, de que o Grêmio teria sondado Pedro Martins, com todo respeito. Quem é Pedro Martins? Ah, tu deve saber, Farido, tu é jornalista. Não, não sei, não conheço. Posso pesquisar. No Tio Google, tudo é fácil. No Tio Google, tudo é fácil. Agora eu quero saber, qual é o retrospecto de Pedro Martins? Treinar o Grêmio? Estão de brincadeira comigo? Estão de brincadeira, só pode ser brincadeira dessa direção do Grêmio, se é que cogitou. Tô dizendo que é fake news, eu estou dizendo que é fake news, porque eu nem admito cogitação. Lá em São Paulo, antes de embarcarem pra Porto Alegre, depois da derrota pro São Paulo, o técnico Renato Portaluppi tomou café da manhã com o presidente Alberto Guerra. Ficou tudo acertado. O Grêmio, o Renato disse ao presidente que fica e que é questão de honra pra ele, Renato. Questão de honra, três vezes questão de honra, colocar o Grêmio numa vaga da Libertadores da América. Tem o jogo com o Flamengo, tem jogos difíceis, jogos muito encardidos, mas o Grêmio vai ter que buscar sua superação, etc, 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 pra poder superar todos os problemas. Tá bom, pessoal? Oito horas tem a live. Deus no comando sempre, não se briga nunca, nunca com a notícia.